Três erros mortais em campanhas de Google AdWords que vão comprometer o seu resultado e fazer com que você não realize vendas. O primeiro erro é relacionado com a segmentação dos seus anúncios. No Google, quando você vai criar suas campanhas, eu vou falar aqui principalmente de rede de pesquisa, que é quando a pessoa pesquisa algo e aparecem os anúncios. Então, quando você está fazendo uma configuração para rede de pesquisa, um dos principais fatores de segmentação são as palavras-chave. Claro que você também consegue segmentar por público-alvo, mas a gente vai focar aqui mais na segmentação por palavras-chave, por termos. Então, o erro, um dos erros principais é nessa segmentação. Você não segmentar os seus termos de pesquisa, o que você quer que as pessoas digitem e você apareçam, da maneira correta. Então, quando você segmenta de forma muito geral, muito genérica, você vai atrair um público desqualificado. Então, por exemplo, imagina que você quer vender a câmera, essa câmera que está filmando aqui agora. Você criar um anúncio para que quando qualquer usuário digita lá câmera, simplesmente câmera, que é geral, o seu anúncio já aparecer, é muito provável que você vai atrair um tráfego desqualificado. Porque a pessoa que digita a sua câmera, você não sabe exatamente a intenção dela. Você não sabe que tipo de câmera ela quer comprar. Você não sabe nem se ela quer comprar a câmera. É um termo muito, muito geral. E aí você vai ter cliques, provavelmente, porém totalmente desqualificados. Você não vai conseguir ter resultado. Então, quando você define termos mais específicos, que a gente chama de termos cauda longa, Então, você vai colocar lá câmera, modelo XYZ, tanto de resolução, ou da marca XYZ. Quanto mais específico for o seu anúncio, você consegue atrair um tráfego muito mais qualificado. E com o tráfego muito mais qualificado, as suas chances de venda aumentam demais. Tem que tomar cuidado que quando você deixa muito específico, você define um termo muito específico para colocar lá, para ver se esse termo tem demanda. Porque às vezes você deixa tão específico, tão cauda longa, que aí não tem nem volume de busca naquele termo. Ninguém busca por aquilo e, consequentemente, também ninguém vai clicar no seu anúncio. Então, você tem que ter esse balanço de ter um termo específico, que vão gerar pessoas qualificadas, ao mesmo tempo que tem um volume, tem uma demanda, tem buscas naquele termo que vão te trazer resultado. E dentro disso tudo, você precisa, depois que você publica o seu anúncio, acompanhar diariamente, porque você precisa negativar palavras. Então, você colocou lá, você começou a receber os primeiros cliques. Dentro do próprio Google Ads, você consegue saber os termos que foram pesquisados, para a pessoa achar o seu anúncio e clicar. E, normalmente, os termos pesquisados não são exatamente os termos que você cadastrou, são as palavras-chave que você cadastrou. As palavras-chave, elas geram o clique, mas a pessoa digitou, às vezes, coisa a mais ali que também apareceu o seu anúncio. E aí, você tem que negativar essas palavras para você não aparecer quando aquela palavra específica foi digitada. Então, pegando o mesmo exemplo da câmera, imagina que as câmeras que você vende ainda não são baratas, são câmeras de um ticket médio-alto. Então, se você tem usuários que buscam a câmera XYZ barata, é uma pessoa que quer investir pouco na câmera. Se você não vende esse tipo de câmera, não tem porquê o seu anúncio aparecer, não tem porquê a pessoa clicar e visitar a sua loja, porque ela não vai comprar. A probabilidade de ela comprar é muito baixa. Então, se a palavra barata estiver digitada dentro da pesquisa do usuário, o seu anúncio já não aparece. Então, você negativou a palavra barata, para que qualquer vez que alguém ditar barata, o seu anúncio não vai aparecer. Isso é um exemplo barata, mas você vai usar isso para várias outras palavras que você não quer que o seu anúncio apareça, porque são palavras que vão remeter um usuário desqualificado. Você fazer esse acompanhamento de palavra negativa, eu diria que é muito, muito importante, porque se você não fizer, é muito provável que você vai receber cliques desqualificados que vão consumir a sua verba e comprometer o seu resultado. O segundo erro está relacionado com a landing page. O que será landing page? É a página que o usuário acessa após clicar no seu anúncio. Landing page é página de pouso, é onde o usuário clicou no anúncio, ele vai pousar em alguma página, que é a sua página que vem logo após o anúncio. A sua landing page tem que estar otimizada com o que foi anunciado e com o que foi pesquisado. Então, o erro mais comum, mais clássico, que acontece é, você digita lá, o usuário digita uma pesquisa, um termo, ele vê um anúncio, ele clica no anúncio, e quando ele acessa a página, cai na home da loja. Ou seja, ele pesquisou um produto específico, quando ele clica no anúncio, ele espera que abra a página daquele produto específico, que é o que ele está buscando. E ao invés disso, o anunciante joga ele para a home, onde tem vários outros produtos, e normalmente nem tem o produto que ele pesquisou, para forçar ele a pesquisar de novo dentro da loja. Isso é péssimo, né? Então, toda vez que você for criar um anúncio, você tem que ter uma página de post, uma landing page específica para aquele anúncio. Para que quando o usuário clicar naquele anúncio, ele caia em uma página que tenha correspondência, que tenha relação, né? Que gere continuidade da navegação dele. Aí sim você aumenta as suas chances de conversão. Então, a landing page, ela tem que estar customizada para o seu tipo de anúncio, ela tem que falar sobre o produto que foi anunciado, sobre a categoria que foi anunciada, e não ser generalizada. Ao mesmo tempo, ela tem que ser rápida, né? Porque se você clica, o usuário clica no anúncio, se vai em uma página lenta, ele sai, volta para o Google, clica no anúncio de baixo. Então, a concorrência ali de disputa em Google Ads, é muito acirrada. É mais do que quando o usuário tenta acessar seu site direto. Se o seu usuário está navegando lá, ele vai, www, põe o endereço do seu site, ele tem uma paciência um pouco maior de esperar carregar, porque ele está querendo visitar a sua loja. Ele foi atrás, ele partiu proativamente para aquilo. Porém, quando ele está no Google, ele digita um termo e aparecem vários anúncios, ele sai clicando nos anúncios. Quando ele clica no anúncio, abre uma página, essa página é lenta, ele fecha e vai para a próxima. Ele não tem a mesma paciência. Então, a sua landing page, ela tem que estar otimizada também no desempenho, na velocidade. E uma outra dica em relação ao landing page, é você fazer teste A-B. Você não tem apenas uma landing page, uma única página para aquele anúncio. Você tem duas páginas, às vezes três páginas para aquele anúncio, e você revezar, o próprio Google tem a ferramenta, onde você consegue fazer o teste A-B. O que seria o teste A-B? Cada usuário que clica, aparece uma página. Então, o usuário 1 entrou, viu a página A. O usuário 2 entrou, viu a página B. Ele fica revezando automaticamente nessas duas páginas, e após o número X de usuários que acessaram, ele tem uma amostragem para saber qual das duas teve maior conversão. E aí, ele oficializa aquela página como a melhor, e você deixa aquela página como oficial do seu anúncio. Mas você tem que fazer um teste A-B, porque normalmente, é assim que você vai descobrir qual a melhor landing page para converter. E o terceiro erro está relacionado diretamente com o anúncio, com o que é exibido para o usuário. Então, no erro 1, a gente falou da segmentação, quais palavras-chave, quais os termos, para que você apareça só quando os termos corretos estiverem definidos. No segundo erro, a gente falou da landing page, que depois que clica no anúncio, a página que é acessada tem que estar otimizada. E agora, no terceiro, a gente está falando do anúncio em si, que é o que aparece ali no Google quando o usuário digitou a palavra, vai aparecer o seu anúncio lá. O que está escrito no seu anúncio? Isso é muito importante, e eu vejo poucas pessoas dando a devida atenção, a atenção que merece você ter um anúncio pensado, um anúncio otimizado. Normalmente, as pessoas colocam lá as palavras que vem na cabeça, colocam o título, uma descrição lá que vem de cabeça, e acham que aquilo já é um anúncio suficiente. Mas não, o anúncio também tem que fazer várias variações, tem que criar vários anúncios, trocar palavras, trocar chamadas, para saber qual deles vai receber o maior número de cliques, e se esses cliques são qualificados, é claro. Então, tem a questão também de você fazer anúncios mais regionais, dependendo do que você vende. Vou dar um exemplo aqui, imagina que você tem uma, sei lá, uma clínica de estética, e aí tem um procedimento estético que a pessoa está procurando, só que a pessoa mora numa região da cidade que é distante de onde a clínica está. Provavelmente, essa pessoa pela distância não vai escolher a sua clínica, ela vai escolher uma clínica mais próxima da residência dela. Então, você aparecer para aquela pessoa não é a melhor forma, então você segmentar isso seria legal. Então, no próprio anúncio, na descrição do anúncio, você coloca a região que você é, porque se a pessoa olhar lá, ela está lendo, e vê que você deu uma região que ela não tem interesse, ela nem clica, porque se você não deixou explícito, se você omitiu essa questão da região, por exemplo, a pessoa vai clicar no seu anúncio, vai acessar o seu site, aí lá no seu site que ela vai descobrir que você é daquela região, e ela vai e fala, putz, essa região é muito longe, eu não tenho interesse. Ela fecha o seu site e você perdeu, aquele clique, a pessoa clicou, consumiu o seu verbo e acabou sendo um usuário desqualificado pelo único fato de você não ter deixado no seu anúncio de qual região você pertence. Claro que, dentro de cada segmento, dentro de cada mercado, você precisa pensar qual palavra é importante você deixar, qual termo é importante você deixar desde o início no seu anúncio para você atrair as pessoas que você quer atrair e ao mesmo tempo afastar as pessoas que você não quer, o público que você não quer. Eu dei exemplo aqui de uma clínica, mas vale também para produtos físicos, dependendo do que você vende, pizzaria, imagina que você tem uma pizzaria da região do centro e a pessoa mora, sei lá, 30 quilômetros da sua pizzaria, você não vai entregar lá. E aí não faz sentido você aparecer para aquele usuário que pesquisou numa região tão distante. Então, estou dando esse exemplo de localidade que é mais fácil entender, mas isso também dá para ser estendido para outras questões. Então, o que você coloca, descreve no seu anúncio, ele serve ao mesmo tempo para atrair pessoas que você quer para o seu negócio, para chamar a atenção das pessoas que você quer e ao mesmo tempo afastar as pessoas que você não quer que clique. Tudo bem que às vezes uma das formas de você afastar as pessoas é nas palavras-chave você já negativa algumas palavras que você não quer aparecer e tal, mas claro que não dá para prever todas as situações. Então, vai acontecer de as pessoas digitarem algo, uma pessoa, um usuário que não seria qualificado para você, vai aparecer o seu anúncio e se você no anúncio não deixar claro o que você de fato está vendendo, pode ser que a pessoa clique e aí você perca um usuário, um usuário desqualificado que não vai te gerar retorno algum. Então, é importantíssimo também você definir estrategicamente o que você vai escrever no seu anúncio, beleza? Bom, então esses foram os três erros mortais de quem faz anúncio no Google Ads e que você tem que evitar para você ter resultados. Então, se você já faz algumas ações, se você já comete, se você já cometeu algum desses erros, deixa o comentário. se ficou alguma dúvida que você precisa de um complemento, de um esclarecimento maior, também comenta aqui para a gente poder ajudar você. E se você não é inscrito, já se inscreva no canal porque toda semana a gente tem novas aulas, dicas e muito conteúdo para ajudar você a ter sucesso com o seu negócio na internet, beleza? É isso aí, valeu, até a próxima aula.